Galera, beleza? Bom dia, bom dia! Aí tu fala bom dia e se a galera estivesse aqui na noite? Não problema. Nós estamos fazendo de manhã. Galera, atendendo o pedido aí do Joel Abreu. Deve ser parente dele, que ele é Sérgio Ronaldo de Abreu. Estamos aqui na Praça Equitativa. Aqui é Parque Equitativa, que pertence ao bairro Santa Cruz da Serra. Então a gente vai tentar achar lá o Monte do Azeite. Um pedido dele aqui. Vou estar colocando aqui a localização da praça. E a gente vai pegar essa rua aqui, Beirana Praça. E vamos tentar lá mostrar o monte pra vocês aí. Tamo junto! Galera, a gente pegou a rua Beirana Praça. Praça Equitativa. Tem um colégio também. Qual é o nome do colégio? Colégio Municipal Eguilermina. Professora Guilermina. Então a gente vai direto aqui. Pegamos umas informações aqui. Com o pessoal aqui que lava carro aqui na praça. e vamos estar ensinando vocês aí como chegar a esse monte, Monte do Azeite, no Parque Equitativa. E tá mostrando pra vocês aí se o monte é alto, se o acesso é difícil. Mostrar um pouquinho pra vocês aí depois. A gente, no final da rua, tem uma praça aqui, tem umas banquinhas, então eu vou estar a subida bem ali, ó. Do lado das banquinhas, e a gente, depois das banquinhas ali, eu vou começar a filmar de novo. Tamo junto! Na entrada da subida do monte, tem essa placa aqui da reserva. Bastante movimentado, não tem como errar, é só pegar informação. Então a gente vai estar pegando ali a trilha ali e mostrando pra vocês. Começamos a trilha, que no comecinho aqui fica um pessoal orando. A entrada é bem ali. Então agora a gente vai pegar a trilha. Vou estar mostrando pra vocês aí um pouquinho aí. Tem? Tá com horas aí? Vou ver a hora, pra marcar aqui a hora. Quanto tempo é de trilha. De subida, no caso. 10h40 agora, galera. Bom, pessoal, a subida é essa. É um pouco leve. Galera faz acampamento aqui, provavelmente, pra fazer uma vigíliazinha. Igual aquela que a gente viu lá no céu aberto. Então vamos subindo. Aqui tem uma trilha aqui pra um acampamento. Vou falar um negócio pra vocês. Mas o monte aqui é bem movimentado. Bom dia. Bom dia. Pessoal, eu vou filmando alternado. Porque muita gente, muito movimentado mesmo. O monte aqui é... É um monte mais movimentado do que eu já vi. No... Três minutinhos de subida. Tem um lago aqui também bastante movimentado. O pessoal orando. E vários pontos aqui, pessoal, orando. Um monte bem movimentado mesmo. Um monte... Fervoroso. O pessoal tá filmando agora mais um pouquinho do percurso. Porque ali embaixo, ali... Bastante movimentado. Muita gente. Então, cada vez que a gente vai subindo... A gente vai encontrando um... Um pedacinho com a... Uns pontos que a galera para pra ficar orando. Às vezes acampam pra fazer uma vigília. Bom dia, senhora. Bom dia. Aqui começa a já ficar um pouquinho mais... Pesada a subida, mas... Nada é impossível. Tem uma escadinha aqui. Eu acredito que se tiver chovendo... Fica bem escorregadio, mas... Fora isso... E pelo que eu tô vendo lá... O monte principal vai ser bem alto. Isso aí. Atendendo mais um pedido... Nosso... Não vou dizer seguidor, não. Telespectador. Joel. Joel Abreu. Fez essa solicitação aí. Hoje eu tava querendo ir... Lá em Campo Grande, no... No Parque do Bicho Preguiça. Na verdade... No Mendanha. Parque Bicho Preguiça. Mas eu dando uma olhada no... Nos comentários... Eu vi essa solicitação aqui. Sentindo o coração de atender. Tô mostrando pra vocês aqui... Um monte do azeite. Parque... Paquitativo. Hã? Parque Equitativo. Equitativo. Santa Cruz da Serra. Vou parar de filmar um pouquinho... E depois... Mostrar um pouquinho mais pra vocês. Galera, dez e cinquenta e cinco. Subimos bastante. Passamos por vários pontos de oração. E agora a gente pegou essa parte aqui que é... Eu achei interessante pra filmar. Que é muito bonito. Umas palmeiras... Grandes... Porém espinhosas. Mas... Mas... Caminho aqui também... É uma... Como eu vou dizer... Tentar achar uma palavra que é um higiene espiritual. Você passa por esse caminho aqui... Você passa por esse caminho aqui... Você fica numa paz... Muito bonito mesmo. E é isso galera... Tentando trazer pra vocês aqui... Muita gente tem vontade de conhecer os montes evangélicos... Mas... Tem alguma limitação física... Disponibilidade de transporte... Ou algo parecido... Então eu tô tentando mostrar pra vocês... Foi um pedido... De um... De um irmão... Talvez inspirado por Deus... Eu não sei... Deixar claro pra vocês que... O Jacques Aventureiro... É... Não tem religião... Em alguns momentos da minha vida eu... Cheguei a pensar que... Eu era ateu... Porém... Recebi esse chamado aí... Não recusei... Tô com o propósito aí... De visitar cinco montes evangélicos... Porém... Só montes assim... Altos... Difíceis... E esse aqui... Tá sendo o terceiro... Tô com vontade de subir o Sete Catiçais lá em Mesquita... Se eu não tiver nenhuma... Indicação aí... Eu vou subir ele mesmo... E vou finalizar com... Céu aberto... É... Terceiro céu... Terceiro céu... Em Tinguá... E é isso galera... Vai ser o mais alto... O mais alto... Acredito que é o mais alto do Rio de Janeiro... Vamos lá... Dá mais uma sequência... Vou desligar aqui galera... Que tá descendo o pessoal... Tá bom... Pessoal... Chegamos aqui num ponto... Descampado... Vai... Continua... Bom pra galera ver aí... Como que é a subida... Chegamos aqui num... Num ponto descampado... Aqui a gente pega um pouquinho de sol... Subida... Razoável... Tem uma por aqui... Uma por aqui ó... A gente se deparou com... Algumas pessoas fazendo trilhas também... Tem placas ali... Falando que desse... Ciclistas em velocidade... Mas não vimos nenhum... Provavelmente deve ser mais final de semana... Apesar daqui que hoje é sábado né... Daqui a pouco eu mostro pra vocês... Quando a gente chegar lá em cima lá à vista... Chegamos aqui num... Um pedacinho de descampado... Tem uma vistinha... Uma vista legal... Mas acredito que lá em cima vai tá melhor... Filmar essa cara feia aqui do Jacques Aventureano um pouquinho... Pra não perder o costume... Tô cansado cara... É... Pessoal... O canal tá um pouco parado... Devido a essas restrições aí de parques... Florestas... Então eu tô gravando um pouco... Tô gravando esses montes evangélicos porque... É de fácil acesso... Sempre bem movimentado... Mas eu vou... Finalizar... Esse projeto aí de... Subir os cinco montes... Lá com... O monte de Tinguá... E vamos começar a fazer a nossa programação normal... Eu tô pretendendo... Ir das torres... Aquelas torres que tem lá no centro do Rio... Do... De... De rádio e televisão... Eu esqueci o nome das torres... Lá das torres até o Cristo Redentor por dentro da floresta... Tô querendo subir a Pedra da Gávea... Pão de Açúcar... O Neném tá querendo ir de... Petrópolis a Terezópolis... Que é uma trilha aberta também... A gente vai... Tá fazendo isso aí... Pra alegrar ele... E... A gente tem um sonho aí também de escalar o topo do dedo de Deus... Só que isso... Isso já gera um custo... Porque tem que pagar... Um instrutor de rapel... Pra tá guiando a gente... Equipamento... Então... Isso vai ficar... Mais pra frente... Vou virar a câmera aqui pra... Mostrar a vista pra vocês... Dá até pra vir até a Baía de Guanabara aqui... Aí pessoal... Chegamos aqui num... Bota aqui no capacete pra mim... Chegamos aqui num lugar... Descampado... A vista maravilhosa... Aqui é Santa Cruz da Serra... Vou puxar o zoom aqui pra vocês... Aqui ó... Ó... A Baía de Guanabara... Não sei se vai dar pra ver legal... Pelo vídeo... Opa... Muito bonita a vista... Deve ser o final né... É... Não... Ainda tem lá em cima... Vamos ver lá em cima... Ah sim... Não... Tem trilha aqui ó... A gente vai até lá em cima galera... Então... Vamos mostrar pra vocês... Tudo... Vamos subir... Chegamos aqui no topo... Pastor Marcelo fez uma oração pra gente aqui... Amém... É... Fervorosa... Amém... Aí... Ele falou que é lá de... Queimados né... Tá visitando aqui também... Então vai tá acompanhando aí o serviço da gente também... Nós somos da igreja... Você vai ter o ministério... Xalão... Pastor Lecivaldo Ferreira... Então é isso aí galera... Quem quiser visitar... Só... O endereço lá... É... Rua... É... 2389... Vila Pacaembu... Queimados... Queimados... Qualquer gente... Qualquer gente vai lá fazer uma visita... Vai ser bem recebido... Amém... Amém... Deus abençoe... Xalão... Chegamos aqui no topo... Recebemos uma oração... É... Foram 25 minutos de subida... Uma subida não muito leve... Mas também não muito pesada... Deixa eu... Vamos chegar mais pra cá... Vou mostrar pra vocês aqui... Um negócio aqui... Aqui... Cheguei... Aqui... Cadê o neném? Vou finalizar aqui... Mostrando a gente aqui... A Serra do Vulcão lá no fundo... Não sei se vai dar pra vocês verem... Onde nós subimos no Monte do Céu Aberto... Lá também... Beirando lá... Foi Mesquita... O Monte Oreb que eu subi... E vamos finalizar... Esse aqui é o terceiro... Monte... A gente ainda vai subir mais um... Que ainda não está definido... E vamos finalizar lá... Vou virar a câmera aqui... Pra ficar melhor pra vocês verem... Ó... Vamos finalizar lá... Naquele topo ali... É o monte mais alto do Rio de Janeiro... Ali é a reserva biológica de Tinguá... Terceiro céu... Mais conhecido como Monte do Isaac... Hã? É mais conhecido como Monte do Isaac... Monte do Isaac é no começo... Então... Mas é o que... O pessoal edita mais... E nós... Bom... Subimos ali ó... Mas não dá pra ver direito não... Que é Nova Iguaçu... Isso aí... É... Vai lá no Isaac... No sítio do Isaac... Que é o Monte do Isaac... Mas a maior dificuldade... E o ponto mais alto é lá... Poucos foram lá... E vamos estar mostrando pra vocês... Como é que chega lá... Então galera... Obrigado aí... E já agradecer aí... Vocês... O Joel... Joel Abreu... Que fez esse pedido... É teu parente? É meu parente... Mentira... Ronaldo de Abreu... É... Ele tem Abreu também... Considência... Uma coincidência boa... Por favor... E... É isso aí galera... Quem estiver gostando aí... Do conteúdo... Por favor... Se inscreva aí... Dá uma ajuda aí... Pra gente... Comentem... Deixa um like... Se não gostou também... Quiser deixar o deslike... Pode deixar o deslike... Faz o comentário lá... Negativo... É... Falando o que pode melhorar... O que a gente... Em que a gente está pecando... O importante é se inscrever... O importante é o quê? O importante é se inscrever também... Se inscrever é o mais importante... É isso galera... A gente está lá no YouTube... Tomo no Face... E tomo no Instagram também... Jax Aventureiro... Um abraço... 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 Um abraço...